O aluno que foi sorteado, o aluno número 2, não é isso? Quem vai apresentar primeiro? Quem precisa ser colocado como apresentador? O Bernardo vai apresentar, não é, Bernardo? Professor. Oi. Boa tarde. É Juliana que está falando, a Juliana Mendes, aí o Bernardo vai apresentar e eu vou passar o slide. Aí você pode me pôr como apresentadora, por favor? Não, você vai ser a Ju, 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 deixa eu ver aqui. Juliana Maria Mendes. Não, está aqui, Juliana, eu só estava procurando aqui. Tá. Permitindo o apresentador. Prontinho. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto